Todo mundo deu no máximo dois toques na bola Boa bola, escapa o Azuris, Fabrício Oia chegou, cruzou Estão chegando a 14 gols marcados Bom giro do Fabrício Oia Estou parível Hashtag segue o Paranaense, você em todos os cantos do mundo, curtindo o jogo Confirmação Tentou girar Vitor Bueno, bem marcado ainda Tenta, reagiu o Azuris, Fabrício Oia mandou lá dentro O Ellison na tabela, Oia fez a finta, ameaça o chute, carregou, bateu pro gol A favor do furacão, tá aí o Fabrício Oia O Carlos Júnior, bola no Fabrício Oia Meteu a bola na grande área, bola forte, não saiu Laterans dividiu, perdeu Oia ganhou, vem o Eric pra cima dele Passa pra galera de Maringá, e aí Maringá eu conheço também Também conheço bem Maringá Edilson Toca